Amigos e amigas, está começando mais um plantão da Nova TV. Um adolescente de 13 anos foi apreendido por policiais do setor Patamo, do 11º Batalhão, na manhã da última terça-feira, em Rio Grandina. Ele foi flagrado na rua Antônio Faria Filho, com 30 unidades de cocaína e duas de maconha. A ação policial foi deflagrada após denúncia anônima de moradores do distrito. Ao ser abordado pela polícia, o adolescente mostrou o local onde escondia a droga. A mãe do adolescente estava trabalhando enquanto o filho foi apreendido por envolvimento com o tráfico de drogas. Os policiais foram até ela comunicar o fato, antes do registro da ocorrência, na 151ª DP. Ela acompanhou o filho até a delegacia, onde o menor foi autuado e permaneceu apreendido, juntamente com todo o material entorpecente. Termina aqui mais um plantão da Nova TV. Entre em contato através do WhatsApp 999-09-0701 e também do telefone da Nova TV 2522 9058. Para mais informações, acesse o nosso site novatvfriburgo.com.br.